Mano, eu fico bolado que essa webcam, que ela aparece no meio da gameplay, ela não fica invisível, ela fica aparecendo ali em cima do radar e eu fico me vendo, mano, eu odeio isso, odeio, por isso que eu não tô tentando gravar muito com webcam. Mas aí, chega de papo furado, vamos jogar a Knuck, né, passar umas granadas básicas aí pra essa série de Counter Strike. E o mapa hoje é um mapa que tem muito preconceito aí no cenário competitivo do CS, né, ninguém gosta de jogar esse mapa, principalmente porque a maior reclamação dele é que dá lag nas pessoas. A segunda reclamação é porque se você faz barulho num bombe, né, se você faz barulho aqui em cima, a galera lá de baixo também tá escutando, porque um bombe é exatamente em cima do outro, né. Se vocês forem ver, se você tá fazendo barulho aqui, a galera acha que você tá aqui em cima, então tipo, o time CT e TR fica perdidaço aqui, nesse mapa. Só que é um mapa que a Valve dá muita importância pra ele, tá, porque foi um dos mapas clássicos do Counter Strike, é um mapa muito bonito visualmente, e ele vem recebendo atualizações, né, a última atualização eles tiraram um pardal, aqui mexeram um monte de coisa, é um mapa que eu gosto, tá, e é um mapa que eu vou mostrar algumas granadas. Começando com o lado CT, galera, aqui pro lado CT, aqui pro fora, não tem lá muita coisa elaborada pra fazer, é você jogar uma smoke ali e esperar o TR comer esse smoke, tentar marcar mais adiantado aqui, é assim que ficou ruim, mas aqui, pelo menos pro fora, galera, eu vou ficar devendo, porque realmente aqui é muito na mira, né, não tem uma coisa muito lá, elaborada, aqui o que você pode fazer daqui é jogar uma smoke ali na boca, e esperar alguém comer e morrer, né, ou você pode jogar ela curtinha aqui, né, bata ali e caia na porta, ó, alguém comer, você mata porque ele não vai conseguir entrar mirando aqui, aqui, essa posição é muito roubada, pra cá de CT, dessa região aqui, é, aqui é, aqui é, aqui é, aqui é, aqui é chamada charomba, né, essa, essa posição aqui é a posição da rampa, né, o cara tá na rampa, ah, aqui é legal você fazer uma molotov aqui, ó, nesse quadrado aqui, branco, porque ela vai entrar lá pra dentro, ela vai cair ali no rush do, do TR, eu tô com tosse, eu vou tentar cortar isso na edição, flash também entra legal lá, jogando aqui no smoke também, é, muito bom, opa, smoke caiu bem erradona, pode jogar ali naquela plaquinha, andando, correndo assim, pra cair aqui na boca da porta, exatamente, ah, pra CT, galera, as smokes são essas, tá, o negócio é bem, é, magrinho aqui, até porque é um mapa que eu não jogo muito, pelo fato, pelo fato, pelo fato de, a galera ter um pouco de preconceito aqui, agora no, no TR é bem legal, a parada, o que que eu gosto de fazer no TR, primeiramente, a primeira coisa que eu faço, é quebrar, um desses vidros aqui, ó, tá vendo esses vidros, esses vidros aqui, é um por onde entra as granadas aqui, pra, pro ar, tá, eu vou ensinar a quebrar esses vidros, tá, com, ah, é, uma granada, na verdade, o vidro mais importante, né, obviamente, você vai precisar de uma decoy, né, deixa eu comprar uma decoy aqui, granada, ih, não dá mais, deixa eu dar um MP, Vou comprar, ah, supomos que você começou de TR, né, você compra seus equipamentos, você tá full equipe, você é o suporte, né, você começou a partida, o que que você vai fazer, você vai encostar aqui, ó, opa, tava errando, hein, aqui na roda do caminhão, encostou na roda do caminhão, com uma decoy, isso que é engraçado, tá, com uma decoy, ah, aqui pro lado, né, você tá vendo esse negocinho, pro lado, um pouquinho no céu aqui, ó, pro lado, no meio desses dois aqui, um pouquinho no céu, você vai fazer o jump and throw, onde é que ela vai entrar, vai, tem, quebrou aqui, ó, essa decoy, pra que que ela serve? Pra deixar o CK um pouquinho meio doido, porque ele não vai chegar ao mesmo tempo que a decoy, eu acho, eu não tenho, eu não tenho essa informação, porque ninguém joga esse mapa, é um negócio que eu fico bem bolado, mas por quê? Essa, essa, essa quebradinha vai ser importante pra fazer uma granada muito legal ali, tá, dá pra fazer também sem a quebradinha, tá, eu vou ensinar como, mas aqui, é, vindo pelo caminho, chegou aqui, do outro lado aqui, você vai encostar aqui nesse ferro, ó, agachou a cabeça aqui, você vai encostar a cabeça nesse redondinho, a primeira granada que eu vou ensinar, é a granada lá do pardal alto CT, tá, você vai contar, tá vendo essa faixa aqui, ó, você vai contar uma, duas, na terceira aqui, ó, você vai alinhar com a luz dessa voltinha da escada, tá vendo que tem uma luz aqui, ó, exatamente aqui, ó, tá vendo, esse alinhamento, vai pegar uma smoke, você vai dar um jump throw, onde é que ela vai cair, ó, do lado TR, vai ficar aqui, e smokeou o pardal, cara, pro cara, é, poder defender aqui, geralmente o AWP, ele vai ter que se expor, ele vai ter que descer, por isso que ele descer, ele já perdeu bastante espaço ali, ele vai deixar de olhar essa região, e ele saindo lá pra fora é o que você mais precisa aí, pra poder dominar ali o dentro, o adentro. Passando aqui no caminho, vamos fazer aqui a parte de dentro primeiro, tá, a parte de dentro, o que você vai fazer? Uma granada que é legal fazer, se você tiver no rush, você vir o A ali, joga uma granada, uma HE no A, por quê? Essa HE quebra a porta, ó, pra você fazer um rush, dá até pra fazer num rush, isso aqui, mas você toma um dano, deixa eu tentar lá, vou fazer um rush aqui, louco, ó, vai, supondo que você tá com o seu time lá naquela função, aí você, ah, vou rushar, vou comprar só um HE, o que você faz? Você já viu o A ali, ó, já quebra, já vem rushando aqui, sem precisar abrir a porta, o CT vai tomar, vai tomar um susto por causa dessa explosão, mas é um rush muito legal aí, que dá pra fazer, eu aconselho, tá, pra aqui por dentro, vai, vamos começar por dentro, né, por dentro não tem muita coisa, primeiro aqui, ó, da região pra entrada A, o que você vai fazer? Você tá vendo, é, é, entre essas duas listas amarelas? Vai ligar seu shift, né, você vai ver essa luz da porta, né, na verdade, é, tem essa coluna, essa coluna no meio aqui, ó, você vai dar um passinho pra frente aqui, exatamente no meio daqui das duas amarelas, e soltar, ela cai um pouquinho adiantada aqui, você ainda consegue ver aqui, ó, aí o que eu aconselho você fazer? Você não abrir pra cá, você não fazer isso aqui, ó, porque é onde é que o CT marca, o que você vai fazer? Você vai fazer esse caminho aqui, ó, eu vim por trás do bombe, e ó, viu, aí você pega ele aqui, tá? Obviamente aqui vai ter que ter uma play do seu time pra não deixar aqui tão exposto, mas com isso aqui quebrado também é simples, você pode encostar aqui, ó, nessa porta, ó, vai mirar aqui no meio, ó, com o meu smoke ali, ó, vai tapar totalmente aqui essa porta, ó, aí com essa porta tapada, o seu amigo faz lá, ele sai por aqui, aí ele pega o pardal moscando, né, o céu, né, o pardal, eu também vou ficar devendo aí as posições, porque ninguém joga esse mapa, né, ainda aqui por dentro, aqui pra dentro, o que que é legal? Aqui é bem complicado, tá? As smokes legais, as granadas legais, faz desse lado aqui, mas pra você passar pra esse lado, você vai se expor, então, sei lá, o que que você pode fazer? Você pode, sei lá, tabular uma flecha ali, ó, aí você vem pra cá, nessa. Quando você viu pra cá, é muito simples, você tá vendo, é, essa textura aqui é mais escura, depois faz uma junção aqui, pelo defeito da, da valve, né, você vai no terceiro aqui, ó, vem aqui contra um, dois, três, Gostou aqui, agachado mesmo, ó, tá vendo essa, aqui, não faz uma cruz, em vermelho, ó, você vai virar aqui no meio da cruz, ó, jogou uma smoke, agachado mesmo, ela cai aqui, ó, pra você fazer essa passagem mais tranquilamente, tá? Obviamente, aqui, ó, quando você vir pra cá, smoke varado, smoke na parede, tá? Você vai passar olhando aqui a charoma, né, porque aqui é um pé, aqui a galera dá um pé, né, passou daqui, matou o pé, você veio aqui pra dentro do B, né, o que que é legal fazer aqui no B? Tá, você chegou aqui, ó, você vai cravar aqui na parede, ó, cravou aqui, você vai mirar nesse negócio aqui, nessa, negócio de ferro, não sei, é uma geladeira ali, isso é um frigobar, você vai mirar no frigobar e jogar, uma smoke normalzinha, ela vai cair, tapando, pra você fazer essa passagem aqui, tá? Essa passagem aqui, e abrindo o bombe, aí agora pro outro lado, também é quase a mesma coisa, você vai encostar aqui, você vai mirar aqui na, tá vendo essa, essa placa? Tem ali um desenho de um extintor aqui, eu acho, um extintor, você vai mirar no extintor e jogar, não no extintor, no desenho do extintor, você joga, e vai, se você jogar no extintor, ela cai aqui pra baixo, ou seja, é legal fazer isso aqui, ó, você bem combinandinho aí com o seu amigo, olha isso aqui, ó, você entra com essas duas áreas esmocadas aqui, se você descer aqui, é suicídio, tá? Aqui é suicida, porque o CT vai ver seu pezinho antes, tá? Mas ali por cima dá bom, tá? Se você passar aqui por cima, aqui é muito bom, tá? É, essa região é muito legal. Outra dica que eu dou, tá? Ah, é você quebrar essa primeira porta aqui, dá um tiro aqui, ó, até ela quebrar, fez esse buraquinho, minúsculo, você vai plantar a C4 aqui no count, ó, plantar a C4 aqui, o que você vai fazer? Você tá sozinho? Vem pra cá, vem pra cá, marca daqui, tá? Não dá, cara, se você for o último homem, no buraquinho aqui, você vê o count ali, você vai ver onde é que tá a C4 plantada, obviamente você vai conseguir ver o CT, aí você dá um spray ali, você mata, não tem como, tá? Ah, pra cá, pra dentro é isso aqui, pra aqui, pra essas regiões aqui, qualquer smoke que você deixa aqui, tapa o corredor todo, então é só você aguardar aqui o, o, o CT, enfim, aqui não tem muito pixel, tá? Agora, finalmente aqui pro lado de fora, aqui o, o fora da, da NUC, eu deixei pro final, porque é a parte mais importante do mapa, como esse mapa, ele, o bomb fica um em cima do outro, ele não tem, ele não tem, é, lanes, que imagina o League of Legends, lane bot e top, ele não tem isso, o CS geralmente tem lanes também, se você reparar, os mapas são lanes, e tem um meio, o fora da NUC é considerado um meio, então é, é a região onde aqui, os snipers vem marcar, principalmente CT e TR, CT marca muito daqui, porque é uma região, é, vantajosa, antigamente TR vinha daqui, marcado o pardal, só que essa posição aqui, tá bem, tá bem nerfada, né, porque tiraram, mas ainda assim, ah, é um spot bem forte de, de TR, eu vou tossir, tá, ah, então como a gente vai neutralizar, a primeira smoke, que você tem que saber fazer, é neutralizar um pouquinho do meio, pra fazer a passagem, pro container vermelho, como é que você faz ela, você tá vendo essa, essa sombra aqui, é uma risca, né, o que você vai fazer, com uma smoke, você vai mirar nesse pau aqui, quando você chegar aqui na sombra da, da porta aqui, ó, você tá vendo isso aqui, é uma madeira, uma madeira, uma parede, aí chega aqui no portão, quando você chegar na sombra do portão, você vai jogar, ó, chegou aqui, ali, ó, ela vai tapar aqui, pra você poder fazer, essa passagem aqui, fez essa passagem, tranquilo, tá, abrindo pra aqui, o CT não vai ver, que passou, é, TR pra cá, só se ele tiver muito marotado aqui, as vezes essa smoke, dá uma brecha, mas ela pra fazer essa passagem, aqui tranquilamente, pra cá, aqui, é uma posição que CT marca, sim, não é tão comum, quanto aqui, tá, se bem que aqui, eu acho que fica com a visão, até melhor, né, né, fica com a visão até melhor, na minha opinião, mas é uma smoke, que, obviamente, você vai ter que entrar combatendo ali, a área do, eu vou chamar aquilo ali, a área do, do círculo azul, tá, beleza, ah, chegamos aqui, tá, o que que eu vou fazer aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, é vir aqui nessa plaquinha, tá vendo, que é a plaquinha, do Countdown, né, aqui, exatamente aqui na borda branca dela, né, aqui eu também vou usar essa faixa aqui, ó, tem uma faixa aqui, que ela tá meio cortada, a segunda, terceira faixa, eu vou alinhar com esse negócio aqui, ó, eu não sei o que que é isso, é do fio, o que que eu vou fazer, eu vou alinhar ali, esse alinhamento aqui, exatamente aqui, vou jogar uma smoke na nó, essa smoke, aparentemente, parece fácil, só que aqui é uma, uma área, que a smoke não consegue tapar, por completo, sempre deixar brechas, mas essa smoke aqui, ela, não deixa o CT conseguir ver, o que que ele vai ver, é muito pouca coisa, tá, se você fizer essa smoke um pouquinho, mais alta, um pouquinho mais baixa, ela vai deixar uma brecha, que o CT vai conseguir marotar, freneticamente, eu vou jogar no segundo aqui, ó, quer ver, joguei no segundo, aí você fala assim, aparentemente, tá a mesma smoke, aparentemente é a mesma smoke, só que não, se você for vir aqui, você consegue ver, e ainda você tá super marotado, tá, então, é, essa aqui tem que ter muito treino, tá, você tem que vir certinho aqui, na borda aqui, não no meio da placa, tipo nessa borda branca aqui, até agacho, cheguei na borda branca, vou pegar o terceiro aqui, alinhar ali na cabeça do, do negócio do fio, do primeiro, tá, desse aqui, e essa aqui não deixa brecha, tá, só deixou ainda uma brecha, tem que treinar isso aqui, hein galera, tem que treinar, essa smoke aqui é bem difícil, tá, mas aí, continuando, né, conseguimos chegar aqui, chegamos aqui, suponhamos, chegamos aqui, não, desculpa, ainda tem essa aqui, ó, você vai abrindo aqui, tá, o sniper não consegue te pescar, ó, se ele estiver ali, ele te pesca, né, você vai ter que ver, é, essa caixa d'água aqui, eu vou chamar isso aqui de caixa d'água, tá, você tá vendo que ela tem o lado direito, e o lado, não, lado esquerdo e lado direito, você vai mirar aqui no lado, é, é, direito dela, na altura desses fios aqui, ó, você vai andar até chegar mais ou menos na caixa e jogar, ela vai bater ali, e, tapar aqui a porta, se você jogar com mais força, fica melhor, ó, aqui, você vem abrindo até ver a geladeira ali, viu a geladeira, vai subir até os fios aqui, vai andar até bater na caixa e jogar, vai ir com bastante força, aí ela caiu dentro, ela esmulcou aqui, aí você, aqui esmocado, né, tem uma esmoquinha bonitinha ali, ali esmocado, fica easy, né, fica legal pra combater aqui fora, ainda não, ainda tem essa região aqui, eu vou ensinar a esmocar essa região aqui, vai ficar uma espécie de três marias, tá, como é que eu faço essa esmoque, eu vou ter que vir aqui, dominar essa área, eu vou vir aqui, ó, exatamente nessa, nessa graminha aqui, vim na graminha, vim aqui, ó, a graminha, aqui caixa, vou mirar na ponta dessa antena aqui, tá vendo que tem uma anteninha aqui, ó, jogar normalmente, ela vai bater ali, caiu ali, ou seja, aqui esmocado, aqui esmocado, você consegue fazer uma passagem, pra B pelas costas, né, que é uma passagem bem roubada, tá, três maria, obviamente, ali vai ser um problema, né, então você tem que entrar combatendo ali, né, ou entrar flechando, mas, bom, aqui, pro lado de fora, são essas esmoques aqui, que eu sei fazer, tá, agora vamos aqui, pra parte de cima, né, a smoke aí, que eu falei no primeiro, no começo do vídeo, pra que servir aquela decoy, eu vou ensinar agora, tá, se você não tiver uma decoy, pra quebrar ela, vai ter que subir aqui, subiu aqui, ó, você vai pular, você tá vendo essa janela aqui, ó, você vai ter que quebrar ela, ainda mais que a Glock, é, é vesga, você viu, quebrei ela, o que que eu vou fazer, vou vir subir aqui agora, opa, aqui ela é, é difícil punar, hein, aqui eu tô zoando, eu tô zoando, eu fiz errado da primeira vez, só pra, vocês acreditarem que eu não conseguia subir, aqui, você vai ter que vir aqui, ó, nesse bereguete aqui, gostou desse bereguete, você vai vir pro lado, na verdade o bereguete, é essa risca aqui, pegou aqui nesse bereguete, ah, você tá vendo, é, esse tubo aqui, ó, não tem um vezinho aqui, um vezinho aqui, um vezinho aqui, um vezinho aqui, ó, você vai mirar na primeira cabeça desse vezinho aqui, na parte da sombra aqui do tubo, exatamente alinhada aqui, ó, deixa eu jogar meu smoke, onde é que essa bonitinha vai cair, ó, ela cai, ali, ó, opa, lá, cai ali, é uma smoke muito roubada aí, porque você tira o céu, né, o céu, é muito, muito complicado de combater, aqui você neutralizou o céu, ele vai ter que se expor, e nessa que ele se expor, ele, vai tá, é, vulnerável pra vários pontos aqui, então você tira o céu, vou fazer de novo esse smoke aí, pra quem não pegou, tá, ó, é importante quebrar aquele vidro, tá, galera, deixa eu explicar porquê, supomos que você não tenha quebrado o vidro, você venha só aqui, né, você pegou o pique aqui, né, aí você vai lá, aí você vai jogar aqui, ó, sem ter quebrado, ó, se dane, a smoke, ela perde força, tá, perdendo força, ela vai cair aqui, e você vai ter desperdiçado uma, uma H, uma H, uma smoke, tá, tá, então vamos lá de novo, pega um punadinho aqui, peguei aqui, gostei, aqui, easy, easy, ó, lá, bateu, caiu aqui, isso aí, galera, então, tem mais uma outra aqui que eu faço, às vezes, não é que eu faço, né, porque ninguém joga esse mapa, mas esse aqui é legal, esse aqui é engraçado, você vai subir nessa lata aqui, subiu na lata, vai, é, ver, esse negócio aqui, ou era esse aqui, putz, agora eu tô perdido, tá, tá vendo que tem duas faixas aqui, ó, você vem nessa segunda faixa, é, exatamente no meio, entre a parte, é, da sombra, e a, é, assim a sombra, né, exatamente aqui, vou jogar uma smoke, eu ainda tô achando que eu joguei no lugar errado, vai cair aqui, e cá aqui, joguei na parte errada ainda, deixa eu só passar isso aqui, vou dar um, remap aqui, porque eu fiz totalmente errado, vamos lá de novo, eu fiz no, no breguete errado, então você vai vir aqui, subiu aqui, não é nessa segunda, é nessa segunda aqui, ou era mais pro meio, era mais pro meio aqui, cara, acho que é aqui, na risca aqui, não é no meio aqui, acho que é aqui nessa risca aqui, ó, é, é, exatamente aí mesmo, ela vai cair aqui, que, ah, dá uma prejudicada no céu, tá, cara do céu, vai ter que se expor, mas é meio desnecessário, né, meio escroto isso aqui, vamos ver, porque, é que, tipo assim, essa smoke, ela depende muito do, do vidro, tá, se o vidro não tiver quebrado, ela não cai no mesmo lugar, vamos ver lá, vamos fazer ela de novo, pra encerrar o vídeo, tá, não sei quantos minutos deu, vou ter que editar, porque eu fiquei tossindo, aqui na primeira, aqui, ó, vamos ver onde é que vai cair, nem vai cair lá, nossa, esquece galera, deleta essa smoke aí, que ela não presta pra nada, então galera, se você tá afim de jogar Nucky, é importante você treinar, esse conjunto de granadas, é bem pouquinho, porque a galera tem muito preconceito, com esse mapa, tá, se você conhece alguma smoke aí, da, da Dust, eu tenho uma página no, da Dust não, da Nucky, eu tenho uma página no Facebook, que eu posto lá, um monte de coisa, que eu não tenho mais postado, mas posta lá, que você sabe fazer, dá uma print, me ensina a fazer granada aqui, que eu, quero aprender, tá, então é isso, beijos na bunda, encerrando a transmissão, falou, errou, 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 errou,